Alô você meu amigo, minha amiga, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, olha o que eu fiz para vocês, em um só vídeo eu trouxe 3 moedas, sabe por que eu trouxe essas 3 moedas? Porque elas foram cunhadas apenas no ano de 1939, as 3 juntas, moedas de 500 réis, 1000 réis, 2000 réis, com esses enfeites lindíssimos aqui da tribo Marajoara, essas moedas são moedas, ó, muita gente não sabe, comemorativa, comemorativa de quê? Desses 3 brasileiros ilustres, quem não conhece, Machado de Assis, Tobias Barreto e Floriano Peixoto, primeiro vice-presidente do Brasil e segundo presidente do Brasil, olha, isso aí cai no Enem, pessoal. Então voltando, comemorando o quê? Olha só o que tem nas moedas, 1839 a 1939. Foi o centenário de nascimento desses 3 brasileiros, todos eles nasceram no ano de 1839. Então eu vou mostrar quanto está valendo essas moedas, a quantidade de tiragem, tem um segredo aí numa dessas moedas que eu vou mostrar para vocês, tá? Fique atento que tem uma dessas moedas que tem um segredo. Valores altíssimos numa dessa moeda, tá? Eu vou contar para vocês. Antes, queria poder contar com o like, com o joinha de cada um de vocês. Isso ajuda muito, é como se fosse uma carta de referência do vídeo lá para a plataforma, onde ela pega tudo isso aí e distribui para mais pessoas, disponibiliza o vídeo para mais pessoas, né? Mas você mesmo pode compartilhar esse vídeo com tranquilidade, que o vídeo é cheio de informações devidamente comprovadas. Vocês têm que ter vídeos que alguém fala e depois tem alguma coisa escrito, um catálogo ou em alguma coisa que comprove a veracidade daquilo que a gente está falando. E eu vou provar para vocês. Eu procuro falar só coisas que estão documentadas. Outra coisa que eu tenho que informar a vocês, aí na descrição, eu deixo três links para vocês me seguirem em outras redes sociais, WhatsApp, entrar em comunicação comigo, bater foto, enviar mensagens, mas desde que as fotos sejam direitinhas, né, pessoal? Bonitinha, bem de pertinho, tem gente que manda a foto aí, parece que tem medo com as moedas e a cédula a um quilômetro de distância. Então, não tem nem como você ver as moedas ou ver o número de série de uma cédula. Para você identificar uma cédula, ver algum valor, você tem que saber identificar através do número de série, assinatura do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda, certo? Você tem que ter consciência disso, você vai fazer o trabalho direitinho. Ou para a pessoa que vai avaliar para você, ou o público-alvo que você deseja vender. Tem que fazer um videozinho bacana, mostrar as moedas bem de pertinho, às vezes assim pegando na mão, por causa do jogo de luz, né, que às vezes ofusca. Então, aqui, ó, você consegue mostrar todos os detalhes, está perfeito, dessa moeda aqui, ó. A data aqui, ó, 1839, 1939, então tem moedas dessas aqui que já não existem mais essas datas, já desgastaram muito, e outro detalhe, essa moeda aqui, ó, essas duas primeiras, de 500 e mil réis, elas são serrilhadas, e a de 2 mil réis, do Floriano Peixoto, ela é poligonal, poligonal, 24 facetas. Tem duas aqui, ó, poligonal, 24 facetas. Tá, vou mostrar para vocês por que eu trouxe essas duas aqui. Essas moedas se dão uma giradinha assim, ó, se tiver assim, moeda normal. Se tiver ele, ou caído para a esquerda, ou para a direita, igual aquela lá de cima, são moedas de reverso horizontal. É o primeiro segredo dessa moeda de 2 mil réis, mas tem mais coisa aí para vocês. Vamos desentocar esse segredo para vocês ficarem sabendo. Vai que alguém tem uma moedinha dessa em casa. Essas moedas foram cunhadas, ó, circulação normal, bronze e alumínio. Moedas amarelas de bronze e alumínio da série Brasileiros Ilustres. Então, começando aqui pelo Joaquim Maria Machado de Assis. Ele que nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Então, as moedas, ó, 5 milhões de 928 mil, vale 1 MBC 7 reais, soberba 15 reais, flor de cunho 30 reais. Tobias Barreto, Tobias Barreto de Menezes, nasceu em 1839 e faleceu em 1839. Ele foi o primeiro a falecer. Tirado da moeda, 9 milhões de 586 mil, vale 8, 1 MBC 20, soberba 50, uma flor de cunho. Floriano Peixoto, ele nasceu em 1889, mas faleceu em 1895. Então, a tiragem de 5 milhões e 48, 12 reais 1 MBC 20, soberba 70, uma flor de cunho. Agora, eu vou mostrar em um outro catálogo o valor dela reverso ou horizontal. Então, mexendo aqui. Um segredo aqui para essas moedas do Floriano. Então, ela saiu uma moeda branca, assim, de prata e também saiu moeda de bronze. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo os valores. Liga Floriano, de prata e anverso e reverso de bronze. Então, de prata, 4.200. De bronze, 7.000, que são moedas raríssimas, são moedas de ensaio, tá? Do ano de 1939. Então, essa moeda aqui do Floriano tem esses segredos aí. E tem outros que eu vou mostrar agora a vocês. Então, eu quis destacar a reverso horizontal, né? E essas moedas de prata e de bronze, mas são moedas raríssimas. Isso aí deve ter ido para a mão de colecionadores na época, autoridade da casa da moeda, do Banco Central, algum ministro, tá? Mas Brasil afora, às vezes, parece essas moedas com coloração diferente. E muita gente pensa que é moeda falsa, que é moeda ou medalha, mas não, são moedas verdadeiras de ensaio que valem muito dinheiro. E também teve algumas moedas boné. Essa aqui, no caso, vale entre 100 e 300 reais, dependendo do estado de conservação. E tem a outra aqui que já é nível 2, que aí já vale entre 200 e até 700, 800, já dependendo do estado de conservação. Essas são moedas raríssimas de 2 mil reais do Floriano, tá bom? Então, fica mais essa dica aí. Isso aqui até, na verdade, é uma batida tripla, né? É uma batida tripla. Encerrando mais um vídeo aí, recheado de informações. Espero que tenha gostado, que seja útil, que compartilhe esse vídeo para que essas informações se espalhem aí Brasil afora. Obrigado a todos pela atenção. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus e aguardo cada um de vocês aí, junto comigo, no próximo vídeo, pessoal. Fui!